Me faz sentir que estou em grande aflição Me faz sentir que estou em grande aflição Opa, que a marca da calcinha parece que ela está escandando igual a ginóia na igreja Igual a sua um cuco de pescoço grosso Sobe no altar e canta, exalando o veneno dela E eu vou falar algo ainda pior Mulher casada pagando de novinha Mulher casada pagando de patricinha Mulher casada pagando de soltinha E o marido que é um banana não fala nada Tá vendo o mulher fica pelada e fica calado Não tem coragem de exortar a mulher dela Imagina se você abrisse a bíblia como você abre o leite do teu filho Pãozinho de tabioca muito fã Deus esteja dizendo Talvez está na hora de vocês começarem a produzir uma nova teologia baseada na minha palavra Precisamos de homens e mulheres que construam coisas Quando nós olhamos na bíblia Quando nós olhamos na bíblia Homens e mulheres que se encontraram com Deus Construíram coisas Jacó construiu um altar de adoração depois que lutou com Deus no Valdejabóque A Ana construiu um caminho de fé Tomando Samuel para o Senhor O próprio Cristo Construiu uma ponte para que eu e você nos acheguemos ao Pai A Ana Liu Vá para a vez Que o senhor está dizendo o que você está construindo Precisamos construir alguma coisa Nossa eu já tenho toda uma história de A Ana Liu A Ana Liu